Ah, não! A bola foi lá pra fora! Ah, eu não acredito! Eu não posso sair do orfanato, mas eu vou lá pegar a bola rapidinho! Ah, mas o que é isso? Uma criança no meio da rua! Cuidado! O quê? Eu atropelei uma criança! Ai, meu Deus! E agora o que eu faço? Eu preciso chamar uma ambulância! Ai, eu não acredito! Mas o que aconteceu? A senhora é mãe dela? Não! Eu trabalho aqui no orfanato! Ela é do orfanato! Ai, meu Deus! Eu não sei! Ela atravessou a rua correndo! Nem tem tempo de eu olhar! Mas olha, não se preocupa! Eu vou levar ela agora mesmo pro hospital, tá bom? Ah, tá bom! Tá bom! É cabeça minha! É tudo minha culpa! Era pra ter ficado olhando elas! Tá! Tá! Tudo bem! Não se preocupa! Eu vou levar ela agora mesmo pro hospital! Eu acho que é mais rápido do que eu chamar a ambulância! Ai, sim! Por favor! Eu não posso ir com a senhora porque eu tô tomando conta das outras crianças! Mas eu já vou lá pra ver como ela tá! Tá bem? Tá! Não! Tá bom! Tá bom! É qualquer coisa! É... A senhora pode ligar pro hospital e a senhora pega notícias lá, tá bom? Tá bom! Eu vou indo! Ai, meu Deus! Que demora! Como é que foi acontecer isso comigo? Ah, eu... Ah, doutor! A senhora que trouxe a criança que foi atropelada! É, sim, doutor! E aí, como é que ela está? Vai! Como é que ela está? Ah, só um momentinho! Deixa eu ver aqui! Olha, pelo que eu estou vendo, ela sofreu algumas escoriações, mas não há nada que possa se preocupar! Graças a Deus, foi apenas um susto! Ai, que bom, doutor! Que bom! Faça o que for necessário! Se tiver que comprar alguma coisa também, eu tô à disposição, tá? Eu não sei como isso foi acontecer! Eu tava dirigindo normalmente e ela apareceu do nada! Ah, sim! Acontece! Infelizmente, acontece muito isso aqui em Brookhaven! Olha, ela vai precisar tomar alguns medicamentos! Tá certo! É, alguns cuidados especiais e ela vai ter que fazer um pouco de repouso, tá bem? Não, tá certo, tá certo! Pobrezinha, ela é uma órfã lá do orfanato e eu vou cuidar dela muito bem! Pode deixar, doutor! Tudo bem! Pega aqui, então, a receita de medicamentos! Ah, deixa eu ler! Tá certo! E que bom que a senhora conseguiu agilizar e trazer ela rapidamente! É, sim, doutor! Pelo visto, essas crianças do orfanato precisam muito de ajuda! Ah, nem saiba, viu? Nem queira saber! Eles passam por muitas dificuldades! A gente pega algumas doações e mandam pra eles, mas nunca é suficiente! Pelo menos se tivesse algum milionário pra ajudar, né? Tá, entendi! Eu vou poder levar ela pra casa hoje, né? Quer dizer, pra casa não, pro orfanato, né? Ah, sim! Pode, pode sim! Pode estar levando! Obrigada, doutor! Obrigada! Por nada, por nada! Tia Jordina, eu posso entrar? Mas é claro que você pode! Vai lá que os amiguinhos estão morrendo de saudade de você! Só fica sentadinha, tá? Pra não se machucar! Você ainda tem que tomar alguns cuidados! Tá bom! Pode deixar! Vai lá, vai lá, meu anjinho! Ai, meu Deus! Olha, eu queria pedir desculpas mais uma vez, Taya! Eu jamais poderia imaginar que eu fosse atropelar uma criança, mas eu não vi ela! É sério! Imagina, dona Luciana! A senhora foi muito bondosa! Não teve culpa nenhuma! Essas crianças que são danadas de... Meninas, para de bagulho! Isso aí, meu Deus do céu! Bom, eu já comprei todos os remédios que ela precisa, tá? Tá tudo certinho aí! Mas se você precisar de mais alguma coisa, é só você ligar nesse número que eu deixei aí dentro! É o dinheiro que você ainda fez de doação pra nós! Meu Deus, vai dar pra comprar muita coisa pra elas! Vai dar pra comprar até fraldinha que tá faltando! Ai, que bom! Eu fico muito feliz! E olha, deixa eu te falar uma coisa! A partir de agora, eu vou estar sempre ajudando esse orfanato e visitando aqui também! As crianças são uma gracinha! Ai, que bom! Você não sabe como que eu fico feliz por isso! Tem poucas pessoas pra ajudar! Muito obrigada, dona Luciana! Deus lhe pague! Imagina, eu não faço mais do que minha obrigação! Se todo mundo fizesse um pouquinho, essas crianças seriam mais felizes! Mas olha, pra quem eu puder falar, eu vou falar pra ajudar, tá bom? Eu tenho um pai que ele tem muitos bens! Quem sabe ele pode ajudar mais alguma coisa! E os amigos também! Tá bom, muito obrigada! Tá bom, vamos lá agora que eu tenho que fazer o almocinho dela! Tá bom, olha, amanhã eu volto pra ver como ela tá! Tá bom, eu vou esperar, tá bom? Gostei muito de você! Tchau! Eu também! Tchau! Um tempo depois... Espera aí, só falta mais um presente! Vocês têm que ter paciência! Ai, carinha, criança, carinha! Agora sim, vocês podem abrir tudo junto! Ai, olha só como é que o pai está sempre aqui com a gente! Ó, Jordina, hoje eu trouxe um presente até pra você! Ah, pra mim? Papai, peraí, Jordina! Meu pai tá lá fora, eu não acredito! Vai! Pai! Ah, oi! Peraí, Sebastião! Depois você estaciona direitinho pra mim, tá? Que eu tô meio enferrujado! Ô, filha, tudo bem? Papai, eu não acredito! Quer dizer que finalmente o senhor me ouviu e veio visitar o orfanato? Ah, quem visitar o orfanato? Eu comprei essa espelunca! Como assim, pai? O senhor comprou? Ah, já sei! O senhor comprou! Pra gente poder tomar conta agora das crianças finalmente! Ai, pai, eu tô tão orgulhosa do senhor! Ai, meu Deus do céu! Aonde será que essa menina anda com a cabeça? Essa conta parece que eu tenho tempo pra ficar cuidando do orfanato de um monte de crianças mizonas! Não, mas peraí! Então por que o senhor comprou o orfanato se não é pra cuidar das crianças? O senhor sabe do orfanato é muito importante pra mim! E que eu venho todos os meses trazer presentes e alimentos! E se o senhor não comprou o orfanato pra gente continuar ajudando, comprou por que, então? Olha só, filha, é isso mesmo! Eu vou pegar esse orfanato e eu vou criar uma coisa que preste nesta cidade! Esta cidade está precisando de um shop center! Por quê? Porque tem aquele concorrente, aquela porcaria daquele shop center que fica do outro lado ali, mas aquele shopping não tem nada! Então eu vou construir um shopping e outra, vou economizar, porque você vai parar de pegar o meu dinheiro pra ficar trazendo pra esses remelentos! Ah, peraí! O senhor vai construir um shopping no lugar do orfanato? É isso mesmo! Não, mas o senhor não pode fazer isso, papai! Não, não pode! Não, não pode! Eu não acredito que eu posso! Eu sou o homem mais rico que eu tenho aqui em Brooklyn! Inclusive, está atrasado aqui já o chefe de obra que eu mandei vir aqui, deixa eu ver onde que ele está! Pai! Ô, Afonso, cadê você? Que eu quero vir aqui mostrar pra você como é que é pra você! Ó, eu quero tudo destruído aqui em 24 horas! Não, pai, não faz isso! Por favor, desiste! Tá bom, tchau! É que desiste o quê? Eu sou o homem de desistir de alguma coisa? Olha, eu não suporto crianças, e eu também não suporto órfãos, e eu não suporto pobres também! Então, eu vou fazer a melhor coisa que eu já pensei, vou destruir todas essas pelunas! Pai! O senhor não pode fazer isso! O senhor não tem esse direito! Ah, eu posso e eu vou fazer, sim, senhora, viu? E que droga que esse homem não veio aqui, tá atrasado já! É, pode avisar aí as suas amiguinhas, o amigo aí do orfanato, esse bando de rebelenta aí que tá todo mundo na rua! Mas pra onde vai essas crianças? Isso não é problema meu! Eu tô morando na rua! Não é problema meu! Ah, até que enfim você chegou! Ah, mas o que significa isso, pai? Ah, boa tarde, senhor Lourival! Boa tarde, moça! Boa tarde! Desculpa o atraso, tá? Mas aqui estou, então eu já posso começar! Ah, não é pra você começar agora, é pra derrubar isso aqui em 24 horas! Amanhã você chega e dizia, e se pode derrubar de um dia essa bagaça aqui! Por favor, repensa, papai! O senhor não é tão ruim assim, né? Não é possível! Isso quer dizer que eu nem te conhecia direito, porque uma pessoa ser capaz de fazer uma coisa dessas? Não é questão de ser ruim ou de ser bom, isso é negócios, é negócios! Eu não tenho culpa se os meus planos têm um orfanato atrapalhando! Filha, o papai aqui só está pensando no seu futuro de ter riqueza, quanto mais riqueza, melhor! Eu não ligo pra isso, eu não ligo! Papai, poxa vida, repensa! O que tem lá dentro são crianças, são vidas, não são coisas não materiais! Bem, filha, eu não posso desfazer! Eu já comprei e eu já tenho os meus planos! Então, deixa eu falar que o cara vai demolir! Então, você vai ter que chegar com as escavadeiras e você pode colocar tudo abaixo, tá bom? Tá tudo bem, pode deixar que amanhã eu estarei aqui para destruir todinho esse orfanato! Ai, que absurdo isso, viu? Que absurdo! Meu próprio pai! Georgina! Georgina! Ai, ficou maravilhosa, dona Luciana! Eu amei! A senhora comprou um vestido lindo pra mim! Eu vou poder até sair hoje à noite! Tá bom, Georgina, mas eu não tenho uma notícia muito boa! Ai, Leandro, vai pra lá, vai menino! Fica ouvindo conversa! Tá escondida aí, tô vendo que você tá aí, viu, Leandro? Georgina, me escuta! Eu não tenho uma notícia muito boa pra te dar! Ah, o que que foi? O seu pai veio pra visitar as crianças? O que que foi? O seu Lourival? Vem aqui as minhas crianças! Ele veio pra demolir o orfanato e construir um shopping no lugar! O quê? Isso quer dizer, isso quer dizer que o shopping da esquina vai ter um concorrente? Não, isso quer dizer que as crianças não vão ter onde morar, Georgina! É verdade, eu não tava nem pensando nisso! Ai, e agora? E se as crianças não tiverem mais o orfanato, eu também não vou ter emprego! É, pois é, você entendeu a gravidade da situação? Eu jamais poderia imaginar que o papai fosse capaz de fazer isso! Eu todos os dias falo pra ele das crianças, falo que eu tenho um carinho muito grande, que eu ajudo, que eu colaboro todo mês! Como é que ele pode pensar em demolir o orfanato e não pensar em ninguém? Ai, Dona Luciana, a senhora não pode deixar acontecer uma coisa dessas, por favor! É o único orfanato que tem aqui na cidade! E pra onde vão essas crianças, pobrezinha? Leandro, vai pra lá, menino, que eu já tô nervosa! Tô perdendo a paciência! Fica aí, hein! Eu sei, diz o Georgina, eu sei! Mas você sabe como é que é esses políticos, né? Eles pensam muito mais em dinheiro do que em pessoas! Eu só tenho 24 horas pra pensar em alguma coisa! Ai, por favor, Dona Luciana! Pense muito bem! Eu confio na senhora, tenho certeza que a senhora vai achar alguma solução pra que essas crianças não vá pra rua! Sim, claro, eu vou pensar! E eu vou fazer o possível e o impossível pra essas crianças não perderem um orfanato! Ai, eu não vejo a hora de demolir logo aquele orfanato e construir o melhor shopping center que o Brookhaven já viu e vou ficar multitrilionário! Ai, que vida boa ter dinheiro! Ai, ai, peraí que tá um pouco fundo aqui, senhora! Seu Lourival! O quê, mulher? Seu Lourival! Você tá me assustando, meu rapaz, pra você não chegar desse jeito! Não, é que o senhor pediu o seu lanchinho, ó! Doritos, pizza, Coca-Cola, tudo saudável pro senhor! Ah, tudo saudável, isso mesmo! Deixa eu ver aqui o que eu vou querer! Eu acho que eu vou querer isso aqui primeiro, o Doritos! Hum, mas que delícia! Muito obrigado, muito obrigado! Genardo, o senhor quer mais alguma coisa? Precisa de mais um serviço? Eu preciso ficar aqui relaxando, é isso que eu preciso, sabe? Pra tirar o estresse! Seu Lourival, mas o senhor tá entrando na piscina com dinheiro no bolso, vai molhar tudo! Isso aqui eu tô usando como boia, menina, porque eu não posso correr o risco de morrer, sabe? Porque eu sou muito rico, imagina só! Se eu morrer é um desperdício, né? Mas olha só, eu acho melhor o senhor dar esse dinheiro pra mim do que o senhor estragar ele aí na piscina! Aqui dá dinheiro pra você, vai trabalhar, vai trabalhar, o dinheiro é todo meu! Ah, tá bom, tá bom! Eu, hein, não sei pra que desperdiçar tanto dinheiro assim com tanta gente precisando de dinheiro! Já deu a tua cena já, ó, tua figurante! Ai, ai, que coisa, viu? As pessoas vivem atrás do meu dinheiro! Hum, agora deixa eu voltar aqui a relaxar! Eu acho que eu tô precisando de uma depiladora! Que velho gaga, onde já se viu? Ai, meu Deus do céu, já falei pra ele arrumar essa porta! Tem milhões de dinheiro e fica deixando essa porta nesse estado! Ai, meu Deus, que coisa! Fica desperdiçando! Ah, Betty, eu estou procurando o meu pai, você viu ele? Eu vi ele sim, dona Luciana, ele tá lá na piscina desperdiçando dinheiro, você acredita? É, se bem que ele tem milhões e milhões, né? Pra ele tanto faz se ele subir num helicóptero e distribuir esse dinheiro! Betty, do que você tá falando aí? Eu não tô entendendo nada! Ah, também não precisa entender! Ele tá lá na piscina, tá bom? Ah, ah, tá bom, obrigada! Ai, já se passaram uma hora e eu não consegui ter nenhuma ideia! Eu vou tentar convencer o papai de novo, quem sabe dessa vez eu tenha um sucesso! Pai! Ai, meu Deus, lá vem outra, lá vem outra tirar meu sossego! O que que foi? O que que foi, filhinho? Olha, pai, eu já sei que a gente já conversou, o senhor já está com a sua decisão tomada, mas eu preciso te pedir mais uma vez, não faz isso com as crianças do orfanato! Ah, eu não acredito que você venha falar dessas coisas, eu tô fazendo coisa mais importante! Ó, você sabia que ia importar esse botão aqui, ó, que muda de cor as coisas? É muito mais importante aqui, ó! Você aperta o botãozinho aqui... Eu não tô acreditando que o senhor tá falando que isso é importante, pai! É sim, é importante sim, porque foram muitos milhões de Robux, isso aí custou muito caro! Para, para de ficar pensando em dinheiro! Você já pensou, parou pra pensar que se o senhor tirar aquelas crianças de lá e construir um shopping no lugar, elas não vão ter onde morar, vai passar fome, frio, calor, tudo na rua? Filha, você já pensou que quando você tiver um shopping, inclusive o nome do shopping vai ser Shopping Lúcia! Não, eu não quero! Você não vai precisar mais gastar todo o meu dinheiro! Meu Deus, eu tô revoltada, eu não quero mais saber dessa história de criança, de... Eu odeio criança, eu não quero nem saber! Ai, chega! Chega, 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 cansei! Eu não quero shopping com o meu nome! Ai, eu preciso pensar em alguma coisa, não tem jeito! Ele não vai mudar de ideia! Ai, meu Deus, e agora, Luciana, pensa! O que você vai fazer? É o que você vai fazer! Ei, peraí, já sei! O papai sempre fala que as coisas dele é as minhas coisas também, e que eu posso pegar a hora que eu quiser! Pai, pai, eu tô saindo com a limousine, tá? Ah, vai sair com a limousine? Sim! Tá bom, pode ir! Ah, tá bom, eu não demoro muito não, é coisa rápida! Eu vou ser o novo dono do shopping de Brookha... Ai, 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 minha coluna, travou, travou! Ah, por favor, ai, não travou agora! Eu vou ser o show dono do shopping! Eu não posso deixar essas crianças aqui esperando que esse orfanato seja destruído! Georgina! Ah, ai, dona Luciana, dona Luciana, e aí, conseguiu convencer teu pai? Não, eu não consegui convencer o papai, mas eu vim buscar as crianças, eu vou levar elas comigo! Ah, mas pra onde a senhora vai levar as crianças? Ai, Georgina, olha, pode deixar, tá bom? Eu estou pensando aqui em uma coisa e eu espero que dê certo! O que eu não posso é deixar essas crianças aqui esperando pra esse orfanato ser demolido e elas ficarem na rua, certo? Sim, sim, você tem razão, eu confio na senhora, então tudo bem, o papai pode levar as crianças! Enquanto a você, não se preocupa, tá? Eu vou dar um jeito de arrumar um outro emprego pra você, mas primeiro eu preciso organizar uma moradia pras crianças, depois eu penso no emprego, tá bom? É mais importante as crianças, crianças, vão lá com a tia Luciana, vão! Vamos, gente, a gente precisa desocupar o orfanato agora mesmo! Vamos, crianças, vamos, entrem todo mundo dentro do carro! Tá bom, tia, tá bom! Ah, dona Luciana, a senhora pode me dar uma carona também? A minha irmã mora na rua de cima, eu vou ficar lá, tá bom? Eu não quero ver essa tragédia destruindo o local que eu tanto amo! É sim, claro, pode entrar no carro! Eu vou levar você até a casa da sua irmã! Ai, que dia cheio! Agora eu vou pra minha caminha! É, peraí, eu tenho que dar uma boa noite pra minha filha, deve ter ficado com raiva de mim! É, filhinha! Filhinha, boa noite! Hã? Mas o que é isso? É, da onde saiu esse monte de crianças? Você sabe que eu odeio crianças! Mas já saiu do orfanato, papai! Mas eu não acredito, eu não acredito, aonde foi que eu odeio! Você trouxe essas crianças e um monte de catarrantinho pra cá! Ai, eu tô vendo tudo rodando, meu Deus, o que foi teu filho, o que foi teu filho! Calma, papai! Poxa vida, você sempre falou que as suas coisas eram as minhas coisas! Então eu resolvi trazer as crianças pra morar no meu quarto! Eu não morar no seu quarto não! Na minha mansão, minhas coisinhas branquinhas! Ai, não, não, eu não posso ficar numa coisa dessas! Bom, papai, ou é isso, ou o senhor deixa elas ficarem no orfanato! Ai, não, não, não! Jamais! Não adianta você vir com chantagem! Elas não vão voltar pro orfanato! O orfanato vai estar destruído! Ah, tudo bem! Não tem problema! Tá decidido! Tudo bem, não tem problema! Então também já está decidido! Elas vão morar no meu quarto a partir de hoje! Ai, não, não! Sai daqui, criança! Sai daqui! Eu não gosto de criança! Ai, credo! Essa meleca aqui na minha roupa! Não, não! Não acredito! Ai, se ela acha que vai fazer chantagem comigo! Ela tá muito enganada! Que fiquem aqui então! Mas aquele orfanato vai ser destruído! Ai, ufa, passou! Eu não queria ter que desobedecer o meu pai e passar por cima de uma ordem dele! Mas se tratando dessas crianças, eu nunca poderia deixar elas na rua, né? É, crianças, crianças! Agora vamos parar de bagunça! Já são nove horas da noite e está na hora da gente ir pra cama! Ah, tá bom, tia Luciana! Olha, esse colchão aqui é muito fofinho! Eu acho que ela deu muito gostoso! Eu queria um pouquinho mais de bateria! Não é hora mais de comer! Vocês comeram muito bem e estão com as barriguinhas todas cheias! Agora é hora de dormir! Você vai ir na piscina amanhã? Pode! Vão poder ir na piscina sim! Agora boa noite! Tchau, crianças! Até amanhã! Até amanhã, tia! Até amanhã! Mas isso é muita afetulância! Opa! Mas o que é isso aqui? Ai, eu não acredito! Deixaram a porcaria do brinquedo! Pestinha aqui no meu quarto! Essas pestinhas estão no meu quarto! Eu vou pegar vocês! Eu não acredito! É por isso que eu detesto as crianças! Agora tá aqui na minha mansão! Meu Deus do céu! Como pode? Só essa minha filha mesmo! Deixa eu trocar essa porta! Meu medinho! Vai pra lá, seus pestinhas! Vai pra lá! Ai, ai, ai! Nossa, que pesadelo que eu tive aqui! Meu Deus! Já pensou se fosse verdade uma coisa dessas? Um monte de crianças aqui na minha mansão! O quê? Mas que barulho é esse? Mas, meu Deus! A minha piscina! A minha piscina está infestada de pestinhas! Ah, mas isso não vai ficar assim! Eu vou agora mesmo! Tia Luciana, sabia que eu nunca tinha ido numa piscina assim de verdade? Eu já tinha ido! Eu já tinha ido e eu mandei na piscina! Eu já dormi! É, que legal! Crianças, mas tomem cuidado! Não pode ficar nadando até o fundo, não! Luciana, o que é isso que tá acontecendo? Ai, que trono! Papai! Olha só como elas estão se divertindo! Eu não quero saber se divertindo! Quem foi que deu ordem de elas ficarem na minha piscina? É ou é? A sua piscina não é a minha piscina também? Ai, eu não acredito, Luciana! Eu não acredito que você ia estar fazendo isso comigo! Mas, eu já sei! Eu vou agora mesmo... Eu vou mandar destruir logo aquele orfanato! Tá bom, papai! Não tem problema! Agora as crianças do orfanato estão morando aqui com a distinção! Ai, eu não acredito que o que tá acontecendo! Ai, pai, desculpa! Não, você tá aqui, criançada! Sai daqui de cima! Não, eu não quero você desculpar de mim, não! Sai! Sai daqui! Que droga! Que droga! Ai, ai, criança! O que é que tá sendo divertido? Mas, eu não tô aguentando mais esse bando de crianças! Eu vou aproveitar aqui na cozinha, que não tem ninguém! E já vou comer o meu bolinho gelado que eu pedi pra empregada fazer! Ai, deixa eu ver aqui o meu bolinho! Cadê? Cadê? Cadê o meu bolo? Não tá aqui na geladeira! Mas, o bolo gelado tem que tá na geladeira! Eu não acredito! E aí, crianças gostaram do bolo? O que vocês estão achando? Bolo? Mas, que história é essa de bolo? Hum, tá muito gostoso, tia! Ai, que bom! Esse bolo é uma delícia! Mas, o que significa isso? Esse, por acaso, esse bolo que esses pivete estão comendo é o meu bolo gelado? Seu bolo, papai? Não, não, não! A regra da casa é a seguinte, o senhor sempre me ensinou, o que tá na geladeira é pra mim e pro senhor comer! É, eu não acredito! E pra quem mora na casa, né? Eu não acredito, não acredito! Agora eu vou ficar cheio do meu bolo! Olha só esses bandos de crianças comendo todo o meu bolo gelado! Não acredito nisso! Ai, papai, não é uma gracinha elas comendo bolo! Não, não acredito nisso! Bom, se o senhor quiser, pede pra Bete fazer outro pro senhor! Aproveita e fala pra ela dobrar a receita! Afinal de contas, agora tem crianças que gostaram do bolo também! Não, eu não acredito, eu não acredito! Ai, vai lá, crianças, terminem de comer o bolo, que mais tarde tem um almoço especial também pra vocês! Chega! Eu não quero mais trabalhar nessa casa! Pra mim, já deu! Estou indo embora e nunca mais vou voltar! Bete, peraí, onde você vai? Eu estou indo embora, dona Luciana! A senhora não entendeu? Estou pedindo demissão, tá bom? Eu já não queria mais trabalhar nessa casa mesmo, seu pai! É, não sei lá, de vez em quando parece que ele não bate muito bem na cabeça, sabe? E agora eu tenho que ficar cuidando dessas crianças todas? Não, você não precisa ficar cuidando! Eu falo pra vocês, eu preciso só de uma ajuda, pelo menos por enquanto! Ah, ah não, dona Luciana, não dá, sabe? Eu não preciso disso, eu vou lá, vou viajar lá pra terra da minha família, E aí, e pronto! Bete! Ai não, e agora? Poxa, ela me ajudava tanto com as crianças! Ah, mas, peraí! É isso? Como eu não tinha pensado? A Georgina! Eu vou ligar pra ela! Ela vai adorar a novidade! Ela vai trabalhar aqui em casa comigo e com as crianças! Georgina! Georgina, tem uma ótima notícia! Dona Luciana, eu tô muito feliz! Agora eu vou trabalhar pra senhora na sua mansão, e ainda por cima vou continuar cuidando das minhas crianças! Sim, Georgina, eu tenho certeza que você é a pessoa ideal pra administrar aqui a minha casa e também cuidar das crianças que você tanto ama, não é? Ai, vai ser um prazer! E aonde é que elas estão? Aqui tá muito quieto! É, pois é! Olha só, eu tô começando a ouvir a gritaria! Vamos lá e vamos ver o que essas crianças estão aprontando! Ai, vamos, vamos! Mas deixa, segura! Segura na mão do Georgina pro Georgina cair! Não, Renata, Renata, você vai acabar caindo de novo, menina! Não faz isso! Ô, 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 ô! Mas é muito engraçado você andando trem de roupa! Tá dando lá com a minha cueca! Mas o que é aquilo? Eu pensei que o seu pai não gostasse de criança! Mas ele não gostava! Papai, eu posso saber o que está acontecendo aqui? Ai, minha filha! Agora eu descobri que esse monte de criança em casa é o que me traz alegria! Eu tô me sentindo muito mais jovem! Então, aonde já se viu que eu podia fazer isso aqui antigamente? Eu só pensava em dinheiro! Agora eu não quero nem saber de dinheiro! Eu quero saber de cuidar dos meus netinhos! Opa, olha só! Olha só o que eu sei fazer com o edão! Olha só! Pulando, todo mundo pulando! Pulando, pulando! O que que é? Opa! Papai! Ah, nós estamos bem! Nós estamos tudo bem aqui! Está tudo bem brincando! Vamos lá, criançada! Vamos lá! Mas peraí! Peraí! Papai, por favor! Me explica! Eu tô sentindo! Papai, por favor! Me explica! O que foi? Eu preciso saber o que está acontecendo! O que está acontecendo? Agora eu estou me divertindo com as crianças! Opa! É difícil aquilo! Deixa eu largar! Não, peraí! Então quer dizer que... O senhor agora está no chão! Ele ali, eu acho que não está muito bem não! Está no chão ali! Papai, eu estou tão feliz! Foi uma ótima ideia então ter pegado essas crianças e ter colocado aqui em casa! Ah, sim! Olha só! Eu acabei decidindo! Eu não vou mais destruir o orfanato não! Na verdade, eu vou ampliar o orfanato! Mas essas crianças aqui não saem daqui, hein? Não vai nenhuma sair daqui! Eu vou todas ficar aqui comigo! Ai, que bom, pai! Eu estou tão feliz! O senhor não vai destruir o orfanato e vai ter possibilidades de receber crianças novas! Ah, sim! É isso mesmo! Eu estou pensando em fazer um piquenique aqui! O que você acha? Ai, ótima ideia! Ai, eu não acredito! É isso mesmo que eu vi! Então o orfanato não vai ser demolido! Não, Georgina, não! E essas crianças vão morar aqui na mansão com a gente! E com você também! Ai, que maravilha! Vocês ouviram, crianças? Vocês ouviram? Sim, ouvimos!